Olá, gente! Estou aqui mais uma vez para a gente dar continuidade às aulas sobre o sistema linfático. As aulas anteriores eu falei sobre anatomia do sistema linfático, fisiologia e fisiopatologia do sistema linfático e hoje eu vou complementar a fisiopatologia do sistema linfático, que seria o linfedema. Então, vou abordar diretamente sobre os tipos de linfedema e como a gente pode observar nos nossos pacientes. Eu sou a Erika Favro, sou fisioterapeuta, especializada em fisioterapia e oncologia, trabalho desde 2005 e atuo junto aos pacientes com câncer de mama, então atendo bastante pacientes com linfedema. Estou tentando trazer para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho no dia a dia e espero passar tudo o que eu sei para vocês. A definição do linfedema é que seja uma manifestação da insuficiência do sistema linfático. Seja em decorrência a um bloqueio ou uma lesão nos linfonodos, nos vasos linfáticos, que está bloqueando o fluxo da linfa nesse sistema. E normalmente esse acúmulo de líquido, ele é rico em proteínas, em substâncias de alto peso molecular, em hormônios, em restos de células, porque essas substâncias, elas devem ser captadas do espaço intestinal que existe no nosso corpo, elas devem ser captadas pelos capilares linfáticos. Já que os capilares sanguíneos têm a membrana, a parede do capilar sanguíneo é uma membrana semipermeável, que tem um espaço muito pequeno. Já a parede do capilar linfático, ela tem, é como se fossem umas escamas, então existem os filamentos de ancoragem que tracionam essa parede e aí mais substâncias vão conseguir entrar para o espaço do capilar linfático e aí seguir pelo sistema linfático. Então, ocorrendo uma obstrução a esse fluxo, mais substâncias vão ficar, então, acumuladas no espaço intestinal. Os linfedemas, eles podem ser classificados como linfedemas primários ou secundários. Os linfedemas primários são aqueles que podem ocorrer esporadicamente ou de uma condição hereditária ou associada a alguma síndrome genética. E eles podem se manifestar logo ao nascimento, normalmente numa situação congênita, até a puberdade, que a gente chama de linfedema primário precoce, ou numa fase adulta, que a gente chama de linfedema primário tardio. Essa fase adulta, muitas vezes, o linfedema, ele se manifesta nas mulheres no momento da gravidez, na puberdade seria na fase em que a menina começa a menstruar, que tem essa alteração hormonal e aí começa a apresentar o membro mais inchado. Então, aqui a gente tem exemplo dos linfedemas primários congênitos, muitas vezes relacionados à brida amniótica. O linfedema primário precoce, que pode aparecer na primeira infância até a puberdade. E o linfedema primário, que nesse exemplo a gente tem de membro superior e membro inferior, numa fase adulta, que pode ser apresentado já na fase adulta, ou essa pessoa, esse paciente pode estar convivendo com esse linfedema desde a infância. Os linfedemas classificados como secundários são aqueles decorrentes de alguma cirurgia que tem secção de vasos linfáticos ou retirada de linfonodos, como a gente observa no tratamento oncológico de câncer de mama, por exemplo. Retirada dos linfonodos da região axilar no câncer de colo de útero. Retirada dos linfonodos da região pélvica no câncer de vulva. Retirada dos linfonodos da região inguinal. Essa retirada dos linfonodos acaba sobrecarregando o fluxo linfático desses membros, do membro superior ou do membro inferior. E essa sobrecarga do fluxo linfático pode gerar, consequentemente, um aumento do volume, que é o linfedema. Então a gente pode observar pós tratamento cirúrgico, pós radioterapia, porque a radioterapia é capaz de queimar aquela região causando dano aos vasos linfáticos, pós algum trauma, como uma queimadura ou um acidente. Filariose, que comumente a gente não observa tanto no Brasil mais, mas a gente ainda observa nas regiões do Nordeste. Então algumas pessoas ainda têm, pelo contato com a filária, por invasão da filária através do inseto, da mordida do mosquito, então da picada do inseto. Essa pessoa tem uma manifestação porque a filária é capaz de destruir o sistema linfático, os capilares e vasos linfáticos. Então a pessoa desenvolve o linfedema. Uma alteração venosa constante, crônica. Então esse paciente vai envelhecendo, vai sobrecarregando o sistema venoso, que gera sobrecarga no sistema linfático. Então de um flebedema, vem a desenvolver um flebolinfedema. Uma síndrome pós-trombótica, que é o desenvolvimento do linfedema após uma trombose, que não foi bem tratada, sobrecarregou o sistema linfático e o paciente desenvolveu esse linfedema. O lipoedema, cronicamente, pode desenvolver uma sobrecarga no sistema linfático também, a gente chama de lipo-linfedema. E o neoplásico ou maligno numa condição de invasão tumoral ou recidiva ou por uma doença numa fase mais avançada, por ter descoberto uma fase avançada. Então como exemplo aqui, o linfedema pós-cirúrgico, o linfedema que ocorre pós a radioterapia, o linfedema após um trauma, pela filariose, o flebolinfedema, nessa sobrecarga durante os anos, não tratar adequadamente esse fluxo venoso, após uma trombose venosa, então a gente pode ter síndrome pós-trombótica, como eu mencionei, o lipo-linfedema, por acúmulo de gordura, o linfedema maligno ou neoplásico, que é o que a gente chama comumente, para facilitar o nosso entendimento, mas a gente deve entender que o linfedema não é maligno, é a doença que é maligna, então o linfedema é uma consequência dessa doença, que não está tendo um controle, está tendo um avanço da doença, então pode ser pelo avanço do câncer na região, por uma recidiva local, ou uma infiltração do tumor na pele. As complicações relacionadas ao linfedema são diversas, principalmente quando o linfedema, quando não existe uma condição tumoral ali, o linfedema que a gente pode classificar como linfedema benigno, como consequência de algum tratamento, um linfedema secundário, ou um linfedema primário, quando ele não é tratado adequadamente, com o passar do tempo, a gente pode observar erisipela, que são infecções recorrentes, uma vez que existe acúmulo de líquido naquela região, facilita também, quando existe a porta de entrada para a bactéria, facilita a manifestação, a proliferação dessa bactéria ali, então tem muito mais facilidade do paciente desenvolver infecção nesse membro, seja no membro superior ou no membro inferior. Formação de linfocistos, de úlceras, fibrose linfostática, micose interdigital, papilomatose, linfangiosarcoma, um processo inflamatório cutâneo e restrição dos movimentos. Então apresentando a imagem de cada uma dessas complicações. A erisipela, que a gente vai observar o membro mais vermelho, quente, e o paciente vai apresentar febre. Os linfocistos, que é a abertura dos poros e o paciente refere que está minando linfa pela pele, muitas vezes alguns pacientes consideram como se o linfedema fosse diminuir por conta da saída desse líquido. Isso não é verdade, a gente precisa realizar o tratamento adequado para a redução desse linfedema sim, mesmo que possa, ah, está saindo líquido, vai contaminar ou não vai contaminar? Érica, não. A gente precisa muitas vezes realizar o enfaixamento diariamente até que tenha redução, mas a redução do volume vai realmente conseguir controlar essa saída do líquido. As úlceras linfáticas, por falta de oxigenação na parte mais externa do membro, a fibrose linfrostática, o depósito de proteína nesse espaço intestinal. Então, ao apertar, ao tentar visualizar o membro através do sinal de stemmer, que a gente é apertar aquele tecido, a gente não consegue fazer a prega, pinçar a pele. Então, quando a gente observa que está mais endurecido e que a gente sabe que existe uma fibrose ali mais depósito de proteína, então acaba sendo um linfedema mais difícil da gente tratar também. Micose interdigital e micose nas únias, porque o linfedema deixa o tecido mais úmido, então facilita o acúmulo também de fungos nessa região. E aí é importante o paciente estar atento, a gente orientar nossos pacientes, porque fungo tem uma relação muito direta com infecção também, com bactéria, porque abre porta de entrada para a bactéria e facilita as infecções. Papilomatose, isso não vai depender do volume, do tamanho desse membro, mas pode alguns pacientes reagirem com essa condição de formar essa papilomatose na pele em resposta ao líquido, independente do tamanho do volume. E sabendo que o linfedema, ele é crônico, progressivo e incurável, é importante a gente acompanhar nossos pacientes desde o início dos sintomas. Então é importante a gente saber quando o paciente já fez, por exemplo, um tratamento oncológico. Eu sei que se a paciente já tem risco de desenvolver o linfedema, se ela refere para mim que está tendo uma sensação de que o membro está mais pesado, está mais cansado, está dolorido, quando compara com o membro contralateral, eu preciso dar ouvidos a essa paciente e já tentar iniciar o tratamento mais precocemente possível para que não chegue até a fase mais avançada como a gente observa na imagem. E aí, essa porção de fases, existe uma classificação pela Sociedade Internacional de Linfologia, que é o que eu trouxe para vocês, que é classificar o linfedema dos estágios 0 até estágio 3. Então, o linfedema no estágio 0, 1, 1, 1, seria dessa fase inicial que o paciente não apresenta nenhuma alteração no volume do membro. O paciente não apresenta queixa, o paciente simplesmente tem um risco de desenvolver o linfedema, já que foi feita uma cirurgia com a retirada dos linfonodos. Então, já tem uma obstrução nesse fluxo linfático, é isso que a gente considera como estágio 0, 1, 1, A. O estágio 1, nós consideramos quando o paciente se queixa de aumento do volume do membro, mas quando fica em repouso, esse membro parece que reduz o linfedema, alivia, não sente mais peso. E quando a gente vai apalpar o membro, a gente percebe sinal de cacifo positivo, que é quando a gente tenta afundar o nosso dedo e fica aquela cava, aquele buraco. Então, isso significa que é um edema ainda mais mole, não tem tanta proteína. O linfedema grau 2 já tem mais acúmulo de proteína, então a gente vai observar um linfedema mais fibrótico, ele não consegue ter uma solução quando o paciente fica em repouso, então não reduz o seu volume e pode ter mais riscos de infecção. E o grau 3 seria o que muitas vezes, popularmente, nós chamamos de elefantia por conta não só do volume, do aumento do volume do membro, mas por conta também das outras características de complicações, como as úlceras, como a papilomatose, então muitas vezes a gente observa isso num linfedema mais crônico, com não só o aumento do volume, mas por estar sem tratamento, por estar sem tratamento durante tanto tempo. E a fisiopatologia desse linfedema, como já mencionamos nas aulas anteriores, a gente tem fisiopatologia para edemas e existe o linfedema como também uma alteração do sistema linfático. E o que pode gerar essa alteração no sistema linfático? A gente pode ter o câncer e os tratamentos, traumas diretamente no sistema linfático, as alterações venosas que sobrecarregam, o próprio processo de envelhecimento porque começa a ter uma disfunção na nossa via de drenagem, algum processo infeccioso e as alterações genéticas. Todas essas alterações podem comprometer a nossa microcirculação e com isso sobrecarregar o nosso sistema linfático. Então, na próxima aula vou falar diretamente com vocês sobre o linfedema e o câncer, a relação que a gente tem desse tratamento com o risco que a gente tem desse tratamento para gerar o linfedema para a gente depois mencionar como pode ser o nosso tratamento junto aos nossos pacientes. Qualquer dúvida, podem enviar e-mail, podem mandar mensagem, estaremos aqui para ajudar. Espero ter trazido um pouquinho mais de informações para vocês e que vocês tenham curtido. Até a próxima! e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!